Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, bem-vindos de Eva's Bureau, eu sou a Eva e hoje trago-vos a minha lista de produtos acabados no mês de Agosto, que mais uma vez não vai ser muito longa, porque eu, se possível, se eu tiver pelo menos 5 produtos que tenha acabado nesse mês, eu faço o vídeo que é para vocês pelo menos não terem que apanhar a seca de ver um vídeo de 20 ou 30 minutos, porque como vocês já sabem eu tenho tendência a falar um bocadinho demais, portanto, enfim. Então é assim pessoal, eu tenho na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 produtos, não, espera, 7 produtos, 7 produtos que eu acabei, e sendo que quase todos eles têm uma review, não é uma maravilha? Vamos começar pelo produto que eu menos gosto, que é aqui da Makeup Revolution Amazing Curl, é uma máscara, eu voltei a fora, eu só usei umas quantas vezes e não senti diferença alguma, tem aquele tipo de, é o tipo quase standard, de escova, e realmente não me fez absolutamente nada. Ainda tenho um bocadinho de produto, acho eu, acho que tem para ir por metade do produto, mas convém deitar máscaras fora de 3 em 3 meses, eu já tinha lá mais de 3 meses, e sinceramente não sinto que faça nada e não vou estar a pôr uma coisa nos meus olhos, que além de não fazer nada, pode-me prejudicar ainda mais os olhos, portanto, lixo, completamente. Dois produtos da Glice, que vocês já reconhecem, que eu fiz a review e que eu vou inseri-la aqui, basta clicarem no i de informação e estarão lá as minhas reviews, foi a chamada de reviews rápidas. Foi aqui ao Hair Repair, ambos fazem parte da mesma gama, que é a gama Hair Repair, de reparação de cabelo, aqui é o Oil Nutriive, que é o spray nutritivo de óleo, ok pessoal? E tem também aqui o Elixir de óleo, que na verdade é o sérum para eles. Pessoal, para quem já viu o meu review já sabe, para quem não viu posso dizer que, ok, é assim, ambos ajudam a desembarassar o cabelo e a torná-lo fofinho, especialmente este, porque o sérum para mim faz uma diferença maior de qualquer spray. Agora, aqui uma das coisas que diz aqui na embalagem, é que reduzes as pontas espigadas em 95%. É treta pessoal, a única maneira de reduzir as pontas espigadas é fazer o mesmo que eu fiz, que foi cortar as minhas pontinhas e a coisa deu-se. Ficou muito melhor e ficou muito mais saudável. Porque de resto, realmente, o que diz que é para cabelo comprido, não é pontas espigadas. Ele diz que ajuda a pentear e a desembarçar e ajuda e tal, mas é só isso. Quanto às pontas espigadas, eu não sinto diferença nenhuma, portanto, eu considerei que isto não foi assim lá grande coisa. Já o sérum foi um bocadinho melhor. A única coisa que eu tenho de senão é que eu prefiro outros sérums em vez deste. Porque apesar de eu achar que ele até faz um bom efeito, eu achei também que os óleos eram muito pesados, sabem? Eu sentia que pesava um bocado no meu cabelo e eu não gosto dessa sensação. E em termos de cheiro, tem como cheiro tenera desagradável, mas eu acho que até há melhores. Portanto, é um... mais ou menos. Mas, então, eu não vou comprar porque eu tenho outros que tenho andado a usar e que eu prefiro. Inclusive a própria gama da Glisse. Mas, está aí a minha review, vocês podem ver como mais para melhor, que até é melhor. Depois, vamos ao standard, não é, pessoal? Que é... Aqui, a água micelar da Garnier. Eu ainda tenho um frasquinho, assim, deste tamanhinho. Mas, para a altura em que vocês vão ver este vídeo, já está mais do que acabado. Eu estou a gravar isto uns dias antes do final de Agosto. Mas, pessoal, vai ser acabado. Eu oi de fazer uma review, porque eu não fiz uma review ainda, esta água micelar, mas oi de fazer. Porque eu descobri recentemente que, afinal, acontece... Porque eu sei que isto serve também para retirar a maquilhagem. Mas eu confesso que nunca levei-me isso muito a sério. Até há pouco tempo eu ter feito o teste e ter ficado extremamente impressionada. É pena isto de gastar sessão depressa, porque isto é basicamente água, não é? Mas, fora isso, eu oi de fazer um teste... Água micelar versus... Principalmente nos olhos. Água micelar versus desmaquilante bifásico. Digam-me nos comentários se vocês gostavam de ver este vídeo. E eu considero tudo o que eu farei. Mas, lá está. Acabei mais a embalagem de tamanho grande. Porque eu uso a tamanho grande, a pequena, normalmente, para viagem. E também terminei mais um tónico da Garnier, que é... Lá está o papel seco e sensível. A embalagem cor-de-rosa. Eu, neste momento, vou começar a substituir este tónico por um da Cyan, que comprei no Lidl. Porque já estou para usá-lo há algum tempo e ainda não tinha tido essa oportunidade. É ele que eu vou começar a usar. E vou dar uma espécie de férias às águas micelares. Outras duas coisas... Eu também fiz uma review e que vocês também já as conhecem, não é? Que é muito simples, não é? É, aqui, há o esfoliante da Oriflame para a cara, para a pele estressada, que é de uva. Que é o Love Nature. Eu adoro esfoliante para a cara. Já o acabei. Substituiu agora por um outro esfoliante da Oriflame, da Kiko. Mas que eu acho que não estou a gostar tanto. Acho que gosto mais deste. Porque o esfoliante em questão que eu estou a usar da Kiko, eu tenho quase que fazer dois passos diferentes. E este era muito mais rápido, é só esfregar na cara e pronto. E eu se tiver a hipótese de apanhar em promoção agora para setembro este esfoliante, vou voltar a comprar. Ou este ou outro qualquer da gama da Oriflame para experimentar. Porque eu gostei muito dele e é bom. E vocês, pronto, vão ver a minha review que é muito mais rápido estar aqui a gastar montes de tempo. Montes e montes de tempo a explicar isso. Porque vocês gostam de dizer que as reviews, quanto mais pronorizadas, melhor. Não, pessoal? Outra coisa que eu também já acabei e que eu também já fiz a review. E aqui há o creme do corpo da Sephora, de chá verde. O cheirinho ainda gosto. Em termos da minha review, vocês já sabem, há cremes melhores. E eu não acho que isto vale o dinheiro que custou. Apesar de eu ter o comprado em promoção. Mas isto fora de promoção não é 4 euros, é 6 ou 7. Portanto, há melhores. Aliás, eu estou a usar uma da Nivea, que é o Repare e Cuida, versão potezinho. Tal como esta embalagem. E estou a gostar muito mais. E pessoal... Ah, e também da Vazenol. Tenho também usado o spray novo da Vazenol. E tem sido um espetáculo. Eu hei de fazer uma review a esse. Porque é aquele novo que não tem cheiro, não tem nada. E é um espetáculo. E eu estou mesmo a gostar muito dele. Mas hoje da Vazenol já estou habituada. Já sei que são bons. Minha review está ali. E vocês podem saber mais por nós sobre o produto. E a minha review sobre ele, através do vídeo. E acabei de bater um recorde. Acho que este é o vídeo de vídeos... Esperem. É o vídeo de produtos acabados. Mais curto que eu já fiz. Estou ali a ver. 7 minutos, 7 e 10. Estou capaz de ter mais uns segundos com a intro e tal. Mas é assim pessoal. Estes são os produtos que eu acabei. Eu confesso que até podia ter acabado mais produtos. Como por exemplo o desmaquilhante. Que eu uso neste momento bifásico. A verdade é que isso não acontece. Porque, bom... É que eu não tenho andado a usar muita maquilhagem este mês de agosto. Então por esse motivo há produtos que eu já podia ter acabado. Mas ainda não acabei. Em termos de cremes para a cara. Eu tenho andado a usar restinhos de amostras. Que me deram na Sephora e na Douglas e por e tal. Então não tenho podido estar a falar do meu cuidado de pele. Porque eu tenho andado a experimentar essas amostras. Para que terminar com elas. Porque elas chegam a um ponto que perdem a validade e convém a gente usá-las. E até estou a gostar de algumas. Portanto, enfim. Não tenho assim muitos produtos para vos mostrar. No entanto, eu espero sinceramente que algum que vos seja útil. E que se vocês já experimentam algum destes produtos. Eu gostaria de saber a vossa opinião. Especialmente se for diferente da minha. Porque, lá está. Tendo um cuidado diferente. Temos tipos de pele diferentes. Temos pessoas diferentes. É normal que às vezes um produto resulte bem com uma pessoa e com outra não. Eu gostaria muito de ver a vossa opinião. Não esqueçam também de ler a descrição. Porque todas as informações sobre estes produtos. Onde os podem comprar. E os seus respectivos links estarão lá. Não esqueçam também, claro, de fazer like. Partilhar. E se não fizeram, claro, subscrever. Porque eu agradeço desde já. E muito. Muito obrigada por verem. Beijinhos. 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 Obrigado.